Meu nome é Luiz Carlos, eu tenho 63 anos de idade. Tem alguma coisa assim, você tem alguma paixão na vida, algum hobby? Fora minhas filhas e minha mulher, eu gosto de correr. Correr, fazer corrida de rua. Eu me apaixonei por corrida de rua, porque eu via muitas corridas a São Silvestre. E isso faz mais de 20 anos. E comecei a correr por conta própria no final de semana. E depois fui vendo que existia corridas de ruas programadas. E aí procurei entrar numa equipe, fui orientado para correr, correr corretamente. Isso aí foi uma paixão enorme. Aí não parei mais. E como é que era? Conta mais um pouco sobre como que era esses finais de semana. Você acordava normalmente que horas? Antes, no início, eu acordava tipo sete horas, oito horas. Isso aí é para correr. E depois que eu comecei a correr com orientação, já fiz muitas corridas, treinos, vamos falar assim. Quatro horas da manhã, a gente combinava com a galera e íamos correr. Corríamos em parque, tipo cidade universitária. Então, a gente começou a correr de madrugada lá. Começava às cinco horas e acabava lá pelas nove horas da manhã e tal. E esse era o tipo de treinos que a gente fazia. E existia algum tipo de preparação física, assim? Ou você começou a correr, assim, espontaneamente? É, no início, como eu falei, eu comecei a correr espontaneamente. Aí eu fui percebendo e depois que você entra numa equipe de orientações, Então, você tem que ter, realmente, um preparo físico também. Porque é muito desgastante. Então, aí a gente começa a fazer um pouco de academia, para ter um fortalecimento nas pernas, nos braços. Nada muscular, nada de fazer ficar bombado, forte. Mas é uma resistência. Para ter um pouco mais de resistência. E o que você sente, assim, enquanto você corre? O que você pensa? O que você costuma pensar? Você corre para... Existem pessoas que falam que correm para distrair a cabeça. O que você sente, assim, quando você corre? Enquanto você corre? Olha, eu, quando eu corro, a verdade é que eu não vejo a hora que chega o dia para mim correr. Porque corrida é paixão. Então, você se apaixona pela corrida, e aí você não vê a hora de você chegar do seu serviço, ou do que você está fazendo, ter aqueles dias determinados para você correr. É... A gente sente, é um... Como eu posso falar para você? É um prazer, é uma... Sabe? É um alívio. Você vai conversando com você mesmo, e vai se distraindo, e... E passa o tempo. Então, é uma coisa emocionante, que mexe com o seu emocional. Você corre na rua, sabe? Você está correndo, está pensando até, às vezes, num problema que você tem, você resolve até na corrida, porque você vai pensando aquelas coisas boas, tal, e resolve. Então, quer dizer, a corrida nada é que é uma terapia para mim. Já tive lesões no joelho, eu operei o menisco, e eu achei que... não voltava a correr mais, porque estava muito doído, tal, mas a perseverança de querer correr, foi maior do que a dor. E, hoje, corro, participo de corridas, mas sem aquele ímpeto de cada vez querer mais. Eu quero, hoje, correr para uma vida melhor, saudável, sabe? Correr sem... Ah, querer bater recordes, o meu próprio recorde. É isso. Porque, a hora que você começa a correr mesmo, você tem aquele ímpeto de querer correr cada vez mais, né? E isso é só aprende com o tempo. Então, eu acho que, independente de querer sempre correr mais, acho que você tem que correr por uma vida melhor, pela sua saúde, por prazer, sem pensar em recorde, bater o seu próprio recorde. Acho que isso é correr naturalmente. É isso que é prazeroso.